Mais um dia Abaços de prazer te seduzir Vê nossos corpos arderem de paixão Faz crer meu desejo é maior que a razão Vejo o ar como a pomélia, você insiste no não Como vou tomar conta dessa situação Amar como eu te amo Ninguém jamais te amará assim Porém, deixe o orgulho de lado Quero ter em meus braços Eternamente pra mim Mais um dia está indo Mais uma noite sem dormir Te imaginando em meus braços Te prazer te seduzir Vê nossos corpos arderem de paixão Faz crer meu desejo é maior que a razão Vejo o ar como a pomélia, você insiste no não Como vou tomar conta dessa situação Amar como eu te amo Amar como eu te amo Como eu te amo Ninguém jamais te amará assim Porém, deixe o orgulho de lado Quero ter em meus braços Quero ter em meus braços Eternamente pra mim Eternamente pra mim Eternamente pra mim Amar como eu te amo Ninguém jamais te amo Ninguém jamais te amará assim Porém, deixe o orgulho de lado Quero ter em meus braços Eternamente pra mim Eternamente pra mim Tchau